Saíram os Tots da Copa do Mundo, meu pai amado e que início maravilhoso, vou até arregaçar minhas manguitas, já deixa o like família, deixa o like. Bom, primeiro vamos ver aqui os Tots da Copa do Mundo, são os melhores jogadores aí do torneio. Olha só gente, tem Messi 94, Mbappé 94, Kane, Foden, Del Hernandes, o Gakpo da Holanda, Diogo Dalot de Portugal, Perisic, Danfries lá da Holanda, o McAllister da Argentina, o Gavardjol, Gavi, Bono, Guerreiro. Não tem nenhum brasileiro, tá? Eu não sei se a EA vai lançar mais time, às vezes ela fala assim no evento, né? Ela lança time 1, depois lança time 2, não sei, eu acho que não, mas sabe o que eu tava pensando? Como é que o Foden tá aí? Como é que o Perisic tá aí? E o Gavi e o Vini Júnior não? Gente, convenhamos, o Vini Júnior fez uma boa Copa, o Brasil parou nas quartas, mas a Inglaterra também parou nas quartas. E o Vini Júnior foi muito mais participativo que o Foden, por exemplo, o Vini Júnior teve gol, teve assistência, criou lance de gol. Como é que o Vini Júnior não ganhou uma cartinha de destaque da Copa, pra mim ele mereceu, não por ser brasileiro, mano, porque ele jogou bem a Copa sim, pô. Ah, se botasse aí o Neymar, ia falar, mano, o Neymar teve machucado, jogou um jogo bem ali contra a Croácia, fez um gol decisivo. Seria questionável se o Neymar ganhasse a cartinha, né? Agora o Vini Júnior tinha que estar ali, na minha opinião. De resto, eu acho que todo mundo que tá aqui mereceu. Talvez poderia ter mais um outro jogador do Marrocos, tá? Só teve o goleiro aqui, mas, mano, como que o Foden ganhou e o Vini Júnior não? Como que o Pericite nem fez tanta boa Copa sim, o Pericite? Por que o Modric não ganhou e o Pericite ganhou? Enfim, indignado estou. Mas vamos pra cima, né, gente? Vamos ver se a gente consegue essas cartinhas tot da Copa do Mundo. Eu que aplidei assim, tá? Eu que aplidei assim. Começando com três icons, eu vou pegar o Garrinche, que é da Copa do Mundo também, ó. Essa cartinha é ídolo da Copa do Mundo, maravilhoso. Essa tática não tem ponta, mas a gente pode usar ele lá na ponta, lá no GSA, né? Eita, ah, o francês, ah, rapaziada, será que a França vai ganhar essa Copa do Mundo? Bom, vou pegar o meio campo central. De meio campo central tem um McAllister, né? Poderia vir ele, não veio. Veio aqui até algumas cartinhas da Copa do Mundo. Veio o De Bruyne, mas vou pegar o João Cancelo. Outra coisa, né, essa Copa do Mundo eu achei fraca no FIFA, gente. Eu achei que o outro FIFA, o 18, que teve Copa do Mundo lá na Rússia, teve muito mais coisas legais da Copa do Mundo pra se fazer no jogo. Aqui eu achei pouco, foram poucos eventos, as cartinhas não foram tão legais assim, na minha opinião. Não sei, cara, eu acho que faltou um pouquinho, né? Faltou aí se esforçar um pouquinho aí na Copa do Mundo aqui no jogo. E outra, né, vai ser o último FIFA usando o nome FIFA. Então eu pensei que havia uma coisa muito grandiosa aqui de Copa do Mundo, mas no fim eu achei bem ok. Tio Ameni, bom jogador. E temos o Soler, que também é bom jogador. Vou pegar o Soler. Mas por enquanto, sem nenhum tote da Copa, tá? Será que a gente não vai conseguir, gente? Tipo, olha só esse cara aqui, mano. Xalobar. Tem quantos anos, esse maluco? Ele é novo, pô. Ele é novo, tá? É, vou pegar o Xalobar. Não, vamos de Xalobar só pra ver qual é. Não, esse cara aqui é monstro, tá? O Aido. Aido ali tem uma defesa altíssima. Marquinhos e temos um Aico Thiagos. Ih, rapaz, pera aí. Opa, pera aí. Falei besteira, hein? Gente, o Thiago Silva também ganhou cartinha da Copa, seleção-tornei. Então, pera aí. Talvez o Vini Júnior tenha. É que eu tô vendo aqui, nesse print que a EA botou aí no início do Ultimate Team, não tinha nenhum jogador brasileiro, mas talvez tenha mais cartas, então. Hum, pera aí, pera. Vou ter que ir atrás dessas cartas agora. Gente, tô olhando aqui no site oficial da EA, no Twitter, no Instagram, tudo cotelado. E, cara, não mostra todos os jogadores. Só mostra aqueles que eu mostrei pra vocês aqui no início do vídeo. Então, talvez tenha mais jogadores, mas eles não disponibilizaram pra gente saber quem são. Pelo menos eu não tô achando aqui. Enfim, Thiago Silva, eu acho que ele jogou muito e merecia também. Vou botar ele pro time. Temos o nosso primeiro Tote da Copa do Mundo, cara. Chegaram os Tote, hein? Será que... Oxe, mas tá cheio de icon também esse draft. Tô curtindo. Poxa, deixa eu botar o Cafu aqui. Tinha até o Hakim ali legal. Pô, mas já temos um Tote, hein? Já temos um Tote. É torcer pra aparecer mais. Eu acho que eu vou pegar o Dinhê aqui. E vamos de goleiro. Hum, goleiro aqui não foi tão bom, não. Fabianski. Tem esse goleiro aqui também do Liverpool. Eu vou pegar o Fabianski. Então, ó, faltam dois jogadores aqui. S.A. Será que tem algum S.A.? Tote? Nossa. Não tem Tote não, mas tem o Pelé. Tá satisfeito com o Pelé? Eu tô. Eu tô satisfeito. Eu tô satisfeito, tá? Ih, rapaz. O ataque ficou nervoso. Tirando o Ben Yender, que é bom, mas comparando com o Pelé e Eusébio é fraco. O ataque ficou nervosíssimo. Imagina se vem o Mbappé aqui, Tote. Aí esquece. Mano, Tote da Copa do Mundo, cara. Que maravilha, hein? Finalmente um evento legal aqui de Copa do Mundo. Eu falei pra vocês que eu achei os eventos fracos da Copa do Mundo no FIFA, mas esse aqui é o melhorzinho que saiu até agora, tá? Esse aqui é o melhorzinho. E, pô, não faz ter aquela sensação de Tote e Totes que sai no final do FIFA, né? Então a gente tem o Tote da Copa do Mundo, pô. Ô, mais um, mais um, mais um, guerreiro, guerreiro, guerreiro de Portugal. Aqui, ó. Cartinha bem legal dele. Vamos pegar aqui. É um overall meio baixo, né? Já vai entrar aqui, ó. Toma. Dois Tote, dois Tote. Queria um atacante Tote. Não vai ser o caso. Pô, eu tô bem de lateral pra caramba, né? Eu vou pegar o melhor overall. Não, peraí. Talvez o zagueiro. Zagueiro, zagueiro. É, eu acho que vou tirar aquele Aido ali. Deixa eu pegar o Hummels. Vou botar aqui. Pronto. Deu uma melhoradinha na zaga. Thiago Silva e Hummels. Humm, sem Tote. Tem algumas cartinhas da Copa. Tem também aqui, ó. O jogador da Tunísia, velho. Que joga no futebol alemão. 85, 85. Deixa eu ver. Vou pegar o Canadense. Deixa por enquanto ele na reserva. Depois a gente vê o que a gente faz com ele. Pô, aqui foi ruim. Foi ruim pra caramba. Vamos pegar o Gotts. Queremos Tote. Queremos Tote. Queremos Tote. Sem Tote aqui. De balinha. Vou pegar esse aqui. Temos dois Tote da linha defensiva. Mano, eu queria um Tote atacante, gente. Eu queria um Tote atacante. Vou pegar o Pepe, que fez uma grande Copa do Mundo. Tá, vou até botar ele de titular. Dá uma moral pro Pepe, hein. Dupla de zaga brasileira. Oh, meu pai amado. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Mbappé Tote. Rapaz, 5 de fim das 4 de perna ruim. Que isso. Ele joga também de meio campo direito, meio campo esquerdo e meio campo ofensivo. Os atributos dele. Olha o ritmo dele. É 99 cravado. Aceleração e pique. Aí tem finalização ali, que é um absurdo. Ah, bizarro. Mano, bizarro. Que cartinha monstra. Tá, que cartinha monstra. Obviamente a gente vai pegar ele. Eu vou botar ele de atacante, eu acho. E ainda veio o Bernardo. Caramba, o draft tá bom, mano. O draft tá bom. Bernardo Silva vai ser ele. O Bernardo Silva aqui, 92. Que cartinha boa também. Poderia aparecer o Messi, né, gente? Ah, se aparecesse o Messi Tote, Copa do Mundo aí. Esquece. Saiu correndo. Saiu correndo. Não veio. Vamos fechar com o Fofana? Ou com... Não, deixa eu pegar o Nidica aqui. Gente, temos o Mbappé Tote. Temos 3 Tote com o Mbappé Tote. Cara, maravilha demais, tá? Maravilha demais. Tem o Bernardo Silva também. Eu acho que vou fazer o seguinte. A gente vai começar com esse time. E no início eu já vou botar o Mbappé na frente. No lugar do... Do Ben Ender. E vou botar o Bernardo Silva aqui também, ó. Aqui é entre esses dois aqui, mano. Vamos ver depois que eu faço direitinho. Ah, o time ficou legal. Ficou com 88 de classificação. Só pra vocês terem uma ideia, né? Deixa eu ver o treinador que me ajuda mais em entrosamento. Nenhum. Quer ver? Ah, então eu vou pegar esse aqui mesmo. Rapaziada, deixa o like. Porque os Tote da Copa do Mundo chegaram. Chegaram nervosos, tá? Depois que eu tirei o Thiago Silva, eu tô até na esperança de ter realmente o Vini Júnior e outros brasileiros, né? Numa dessa. Bom, pelo menos o Vini Júnior eu acho que merecer. Vamos pro jogo então. Vamos testar. Vamos ver o time dele, gente. Ai, não. O cara tá com o Ronaldo e o outro do Mbappé da Copa do Mundo e o Pelé. Ai, me quebrou. Que ataque monstro. Eu tô com ataque monstro também. Deixa eu já fazer aquela alteração que eu falei pra vocês. Então, calma. O cara tá apelão. A gente tem que botar o time apelão. Não tem jeito. Não tem jeito. Calma. Tem que botar o time apelão, gente. Vamos lá, cara. Esse fenômeno, né, mano? Eu não consegui tirar esse fenômeno durante a Copa do Mundo inteira. Bizarro, cara. Eu já joguei com um monte de gente que tem esse fenômeno na Copa do Mundo. Ô, o homem é bravo. Ô, louco, mano. Não tem jogadinha ensaiada, hein? Ai, quase tomou. O pior é tirar um ataque desse. No caso do nosso time com o Pelé, o Zé do Mbappé. E provavelmente perder no primeiro jogo. Porque, mano, o cara parece ser bom. Passar aqui. Boa. Escanteio. Escanteiozinho. Pelézinho. Quem vai? Ô, rapaz. Quase que o Mbappé fez de volê. Boa bola. Ó, o Mbappé. Pra fazer. Ele é brabo. É a cartinha tote dele, filho. Conseguiu pegar uma distância do Maldini ali bizarra, né? Porque ele tem 99 de ritmo, pô. É a comemoração dos caras, mano. O Maldini dele ali vacilou, né? Mano, vocês viram que o Maldini tava, sei lá, um bote errado bizarro. Vai Mbappé. É apelão demais. É apelão demais. É apelão demais. 2x0. Vamos. Vamos lá. Escanteio. Lá atrás da bola. Cabeçada. Ó, Mbappé, mano. Tá em todas. Bizarro. Boa jogada. Pelé. Rapaz, o ataque tá muito apelão. Pelé, Mbappé e Eusébio tão jogando muito bem. Boa jogada de novo do time. Cancelo. Boa jogada. Nossa, merecia, mano. Merecia. Tava impedido, eu acho. Botou força demais na bola. Linda e tirada. Boa jogada. Ai, não, mano. A gente tá perdendo o caminhão de gol bizarro. O ataque tá se mexendo muito bem, cara. Tá um toque me voe safado. Eu toco, o Jorô já se apresentou. Ih. Ai, viajei. Vai Mbappé no meio, ó. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Mandei passar no Eusébio. Ele tocou no... O jogador tocou no Mbappé que tava caído, gente. Não dá, né? O cara tava caindo no chão. E o meu jogador tocou mesmo assim nele, pô. Olha o Mbappé. Rapaz, que jogador monstro. Adiantei demais. Ele é muito monstro. Muito, muito. Parece até o Lucas no modo carreira, mano. Arrancada. Ai, quase mais um do Pelé. Cruzamento. Cabeçou pra trás agora? Não vai dar pra neném essa cabeçada dos jogadores. Oxi. Mano, o time tá muito monstro, tá? O ataque tá... Mano, esse trio de ataque que é o Eusébio, Pelé e Mbappé não dá sossego pra ele. Os caras tão se mexendo muito bem. 3x0 tá pouco. 3x0 tá pouco. Vambora. Até pra rolar a bola. Caramba, que sorte, hein, filho. Que sorte, hein. Muito moleiro pegou. Ele errou o passe. A bola voltou seletinho pra ele. Rapaz, vou tomar. Nossa, que gol. Que golzinho, hein. Que golzinho, hein, gente. Inacreditável. Ele dividiu com a trave e fez o gol. Mas eu viajei na marcação. Eu pensei que ele ia passar lá atrás e... Marquei muito mal aquela parte ali. Tudo bem. Boa bola. Jogadaça. Ai, perdeu o gol. Tá impedido também. Olha isso. O cara erra o passe. A bola volta pra ele, gente. Ah, não. Boa. Vembape, ganhou no primeiro. Deu uma dançadinha. Ai, brinquei, brinquei. E, mano, era o Thiago Silva aqui. Me quebra. Tô sem zagueiro, ó. Ainda bem que ele passou errado. Boa bola. Vai, Vambapê. Aqui, ó. Mais um, então. Mais um. Mais um. Quatro. Quatro. Mais um pro Vambapê, hein. Último ataque. Deu uma puxadinha errada, mano. Era pro lado. Ele puxou pra trás. Ah, enfim. 4x1, gente. No primeiro tempo, a gente perdeu um caminhão de gol. No segundo tempo, ele melhorou um pouquinho. A gente não teve tanta chance assim. Agora, uma parada tem que falar pra vocês. O Mbappé Totti, da Copa do Mundo, é monstro. Sem zoeiro. O Pelé foi o destaque do time, né. Teve dois gols de assistência, porque ele é monstro também. Mas esse Mbappé aqui na arrancada, filho, tá difícil segurar, hein. Quem puder jogar e testar ele aí, no draft, se conseguir tirar ele, você vai ter uma boa surpresa. Testamos, então, três Totti da Copa do Mundo. Vou fazer mais draft pra ver se eu consigo mais jogadores. É isso. Gostei bastante, gente. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui.